Viva, eu sou a Sofia, bem-vinda à Ideias de Trazer por Casa e a mais uma das minhas realizações do 45 antes dos 45. Então, uma das entradas da minha lista era voltar a pintar o cabelo de ruivo e é isso que vou fazer agora. O que é que eu vou fazer? Vou pôr esta coloração ENA, que é Auburn, e vamos ver como é que isto resulta. São duas caixas destas, claro, e são destes aplicadores. Embora para mim, pronto, é castanho avermelhado, não é? Pronto, vamos lá ver. Castanho já é avermelhado, já é, mas pronto, vamos ver como é que resulta. Pelo menos foi a cor que me venderam como a cobreada, aquilo que eu queria. E já lavei o cabelo, já o sequei, mais ou menos, já sabe como é que eu sou para seguir regras, não é? Aquela máquina. E então, agora vamos aplicar e ver como é que resulta. Já volto. Uma hora e meia depois, na verdade, mais do que isso, quase duas horas depois. Uma hora e meia depois, já está. Aqui tem uma coca estiça, não é? Agora vamos esperar a meia horinha, que é para ver como é que fica. Estou empolgada. E pronto. E eu esperei pelo dia seguinte para poder mostrar melhor a cor, porque já estava de noite, não é? Já faltava luz. E está assim. Ficou assim. Estou contente. Portanto, é mais ou menos aquilo que eu me lembro. Eu gosto de cabelo ruivo. Eu gosto de cabelo de todas as cores. Eu não sou esquisita. E gosto do meu cabelo. Eu gosto da cor natural. Daí nunca ter sentido necessidade de pintar. Agora, eu gosto do cabelo ruivo, tal forma que gostava de o voltar a ter ruivo. E se bem que o meu cabelo, como disse, tem aquele... É, neste momento da minha vida, já há uns tempos, não é? Nesta fase, nas madeixas mais louras, notam-se os reflexos ruivos. E a cor que acabei por escolher é o castanho com acobreado, não é? Mas pronto. Ficou mais escuro, então. Nota-se mais aqui. Aliás, tem aqui uma zona que é muito lourinha. E talvez, pronto, ainda não limpei aqui a pele. Então, aqui nota-se mais. E acaba por ficar assim com um ar menos natural. Isso eu não gosto tanto. Eu gosto assim de um ar natural. Mesmo que, olhando assim mais próximo, possa parecer claramente... Ah, aquele papel é pintado. Faz mal. Porque estou a gostar de me ver. Pronto. E porque também o compromisso é menor, não é? Porque... Também por isso eu gosto destas tintas Zena. Não só porque são um bocadinho mais naturais, não é? Não têm amoníacos, coisas assim. Mas também porque... E para além de cuidarem e ajudar a cuidar do cabelo, porque se nota que ele ficou mais macio. Muito bom. Porque sai com as lavagens. Se eu não me engano, na embalagem diz há volta de 5 lavagens. 5 lavagens, ok. Para mim está ótimo. Eu até ficava um pouco mais de tempo com esta cor. Mas como eu gosto da minha cor, está ótimo para mim. E não me importava se ficasse menos, porque é uma experiência. E no fundo é de experiências que eu falo aqui no... 45 coisas antes de 45 anos, não é? São 45 experiências que tenho listadas. Neste momento eu já realizei... Quantas? Eu já não me recordo. Pai, umas 6. Sim, a sétima entrada da lista de 45 coisas que eu risquei. Então já não falta tudo, não é? Faltam menos de 40. E pronto. Estou a gostar. Gosta? Pronto. É isto. Entretanto, ao sol é que se vê bem a cor mais aberta, não é? São oi de gato. E a sua lista e os seus desejos, os seus sonhos e... Qual é a próxima coisa que vai fazer para ir na direção deles? Para realizar mais um dos seus desejos de vida? Deixe abaixo, partilhe comigo nos comentários. Entretanto, por hoje é só. Até breve e tenham dias de feliz. Tchau, tchau.